Asteri Moreira, eu estou entrando nesse momento aqui na casa da vítima, não vou dizer o bairro, não vou dizer a rua, não vou dizer nenhuma informação que possa levar a esse acusado a identificar quais das vítimas é, já que ele teve denúncia de várias outras vítimas de estupro. Agora o detalhe dessa vítima aqui, eu vou conversar, é com a mãe da moça que hoje tem 16 anos, mas na época que ela foi abusada ela era só uma criança de 8 anos, porém ela só teve coragem de contar para a mãe muito tempo depois porque tinha medo, então há cerca de 2 anos, em 2020, foi que essa mãe foi na delegacia e denunciou, inclusive tem matéria, a Aline Rocha inclusive fez uma matéria lá na delegacia da mulher, na delegacia do menor, melhor dizendo, onde a delegada falou sobre a situação na época. O acusado é o Josimar Barbosa da Costa, essa foto que você está vendo aí é a mesma foto que foi divulgada há dois anos, quando a delegada disse que foram feitos todos os trâmites, que inclusive chamou atenção para que se houvesse mais vítimas do Josimar Barbosa da Costa, que elas se apresentassem para engrossar um pouco e piorar um pouco a vida desse indivíduo. O problema é que ele tem sido visto aqui pelo bairro onde uma das vítimas mora e o medo da mãe da vítima é que esse indivíduo volte a tentar alguma coisa, dessa vez para se vingar por conta da denúncia, não é isso mãe? É isso mesmo, o que eu quero é só a justiça ver porque ele está transitando aqui, a rua aqui perto da minha casa e fica falando para os pessoal que não devem nada para a justiça e eu fiz a denúncia lá, aí foi constatado e tudo, minha filha foi feita em exame e tudo mais e agora ele fica transitando aqui, dizendo que não deve nada para a justiça e aí a gente fica com medo porque minha filha estuda, vai para a aula só, certo que fica perto da parada do ônibus, mas tudo corre um risco e o que eu quero é a justiça mesmo porque a gente fica com medo e disseram que iam fazer justiça e até agora nada. O que a delegada falou para você na época que você fez a denúncia, que foi aberto o processo, o que foi dito para você mãe? Bom, ela disse que ele ia ser chamado para ser ouvido, foi ouvido lá duas vezes, aí a outra vez não compareceu mais e disseram que já estava com mandato de prisão para ele, que não era mais por lá pela delegacia, aí como demorou muito eu retornei lá, aí eles disseram que não era mais por lá, era por outro canto e até agora nunca foi feito mais nada, aí agora esses dias, uma semana atrás ele estava bebendo com o filho de uma vizinha aqui perto da casa da minha mãe e dizendo que não devia nada para a polícia não. Olha, parece que o indivíduo é meio liso demais e inclusive na época que foi feita a denúncia tinha pelo menos três endereços, os custavam três endereços de possíveis moradia dele, não sei se por conta disso até hoje esse indivíduo ainda não foi pego. Com relação ao mandado de prisão, foi essa informação que foi repassada para a mãe. No entanto, a gente não tem como confirmar essa situação, mas dado o depoimento aqui da mãe, dizendo que na última audiência para ser ouvido ele já fugiu, já dá de ver que o indivíduo está devendo. Então, eu vou fazer a mesma coisa que a Linha Rocha fez há dois anos durante a matéria. Esse indivíduo aí é acusado de estupro, deve ter tido pelo menos cinco vítimas, segundo as informações que nós temos. É o Josimar Barbosa da Costa e ele está sendo procurado. As vítimas temem, hoje as vítimas já têm mais idade, mesmo assim elas temem por suas vidas. E um absurdo, hoje a moça tem 16 anos, mas quando foi abusada ela tinha só oito anos de idade. Então, fica aqui, eu estou vindo gravar aqui com a mãe, mas eu realmente, nós não procuramos até pelo andar da hora, ninguém procurou saber na delegacia da mulher. Mas fica aqui o registro, até para se verificar em que pé que anda esse processo, se esse indivíduo realmente está com o mandado de prisão e porque que até hoje ninguém conseguiu pegar esse indivíduo. E você, de repente, que avistar esse homem aí, ele é acusado de pelo menos cinco estupros. E segundo informações, tem mandado de prisão em aberto. Então, se você ver aonde for, não faça alarde, pegue o seu celular, liga para o 190 e denuncia de forma anônima para que uma pessoa que abusa de criança seja retirada do seio da sociedade. Com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. Com imagens de David Chesman.